Visitei a barragem Sete Quedas, Rio Juquerim, Mariporã, com o drone DJI Mavic Pro. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Na expectativa de produzir belos vídeos, fui até Mariporã, afinal esta cidade fica na Serra da Cantareira. Uma bela cidade, bem arborizada, possui várias represas e vários condomínios de alto padrão. Mariporã é um município que fica próximo à cidade de São Paulo, apenas 40 km de distância. Um dos pontos que visitei foi este, a barragem Sete Quedas, que estamos demonstrando neste vídeo. A barragem Sete Quedas foi construída pela Sabesp e gera uma pequena represa com as águas do rio Juquerim. Infelizmente, encontrei alguns contratempos. O dia estava chuvoso, inclusive com garoa leve durante o voo. A estrada de terra que dá acesso está bloqueada, porque a barragem Sete Quedas está em obras. Apesar disso, consegui voar com DJI Mavic até ela. O local normalmente é um ponto turístico, mas devido às obras, o cenário ficou um tanto desolador. Isso deve ficar próprio para visitas após a conclusão. No cenário, dá para ver, além da barragem Sete Quedas, a mata exuberante da Serra da Cantareira, o rio Juquerim, e serve para saber como anda o desenvolvimento da obra. Em breve, mais vídeos interessantes de pontos turísticos. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e ativar o sininho para receber notificações. Se tiver sugestões, deixe-nos nos comentários. Preciso saber que tipos de vídeos com drones vocês querem ver no canal. Assim, posso trazer conteúdo mais relevante para meus telespectadores. Se tiver sugestões, deixe-nos nos comentários. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.